Aqui estou eu novamente, divergentes. Tiveram saudades minhas? Eu também tive saudades minhas. Aliás, eu tenho sempre saudades minhas. Pois é, pois é, pois é. Então, o que é que eu vos trago aqui hoje? Ora, bem, trago-vos um exercício que é um exercício muito importante de ser feito. Eu já fiz este exercício no canal do Telegram. E agora aproveito até mesmo para deixar as mentes que eu já provoquei com este exercício. Deixar-vos aqui um vídeo que vocês podem vir cá constantemente ver e consultar, no caso de dúvidas, a ver. Para solucionarmos, então, a questão dos macaquinhos e da televisão e dos 50 paus e o que é que é feito dos 10 paus. Aqui está um exemplo até bem mais simples, que é de todo, tem tudo a ver com aquele exercício que nós fizemos da televisão. E é só um pound e depois vamos ver até o que é que acontece ao longo do vídeo, para também vocês terem uma ideia do que é que se passa. Aqueles que não tiveram presente no Telegram, quando isto aconteceu, isto tem a ver com a mentira e a ilusão. E como é que nós acreditamos na mentira e na ilusão se nós soubermos o que é que está por trás dessa situação. E eu acredito que, quando vocês perceberem como é que isto funciona, este pequeno exercício, também vão perceber outras coisas que estão colocadas no meio desta brincadeira toda. Então, mas vamos lá ver o que é que diz aqui o belo do exercício. Bora lá? Come along, my friends. Come along. A ideia é a seguinte, tenho 50 reais, beleza? Aí, gastei 20. Bom, se eu tenho 50 e gastei 20, sobrou 30. Depois eu gastei mais 15, e aí eu estava com 30. Gastei 15, sobrou 15. Agora eu gastei 9. Então, 15 menos 9, sobrou 6. Finalmente, eu gastei 6, que era tudo o que eu tinha, tudo o que tinha sobrado. 6 menos 6, 0. Beleza? Então, esta tabelinha mostra a cada passo a forma como eu fui gastando esses 50 reais e o que sobrava. Beleza? Vem cá. Ora, como vocês podem ver, e já devem estar a fazer essas calculações todas, calculadas aí, não é? Portanto, naquilo que eu gastei, tenho 50. Era o que eu tinha para gastar. Depois, na tabela ao lado, como podem ver, não é? Dá 51. Então, onde é que aparece? De onde é que aparece aquele 1? É a mesma coisa que eu tenho o pessoal lá no Telegram. Onde é que estão os 10? Para onde é que foram os 10? Pois, olha, fiquem a ver o vídeo, porque vão perceber como é que isto tudo funciona. Eu disse-vos, na altura, que isto é simples. Vocês gostam de complicar-se, mas não há muita complicação. Eu também, quando me foi apresentado o exercício, eu também fiquei do tipo, what the, what the... E eu também não percebi, também andei ali a complicar, porque é uma coisa que acho que é da nossa natureza, é complicar. Mas, quando vocês perceberem, alguns de vocês já perceberam, outros sim, tiveram lá, acertaram na murcha, principalmente aqueles que eu disse para ficarem quietos e calados. Mas, muitos de vocês ainda não, porque ainda na semana passada, tinha lá a pessoa, mas eu quero saber, eu quero saber. Pois, olha, aqui está, aqui está a tua resposta. Vamos continuar a ver o que é que acontece, sim. Em cada etapa. Bom, você observa aqui, agora, que 20 mais 15, 35. 9 com 6 é 15, 35 com 15, 50. Ok. Que é o valor que eu tinha, né? No entanto, se você somar aqui, agora, 30 mais 15, 45. 45, 45 mais 6, 51. Caramba, de onde veio esse 1 real? Que dinheiro extra é esse, né? Enfim, e aí, você consegue explicar o que aconteceu aqui? Se sim, deixa um comentário para mim. Se não, bom, você pode também dizer, então, que está bugado. É, eu vou fazer o mesmo, né, cara? Se vocês, que estão aqui no YouTube, conseguirem desvendar a situação, já, deixem aí nos comentários. Mas, antes de chegar à solução, se faz favor. Aqueles que não conseguem lá chegar, digam também que não conseguiram lá chegar, não é, que tiveram que esperar pelo fim do vídeo, para perceber a tanga toda. E, também, aqueles que, uau, isto bateu pela primeira vez, também podem comentar à vontade. Alves, comentem, comentem, que a gente gosta de comentários, ajuda o algoritmo, ajuda o canal a andar para a frente, e todas essas coisas que eles já dizem que é verdade, que acontece, não sei. A única coisa que eu sei é, olá, aos novos subscritores, aqui fala a vossa querida e maravilhosa divergente, Pink Hair, Miss C. O nome que lhe quiserem dar, ela não está nem aí para a situação, estejam à vontade. Bem-vindos aqui a este cantinho divergente, e, olhe, aproveitem o que houver para aproveitar, porque é grátis. Vamos continuar. Ah, não. Beleza? Vou adorar ler a sua resposta aí. Bom, gente, primeiro, vamos começar a entender o seguinte. Por que aqui não precisa dar 50? Porque não há relação nenhuma. Você vir aqui e somar o que você sobrou em cada etapa, porque o que sobra em cada etapa vai variar de acordo com a forma como você gasta o dinheiro. Se você gastar de outra forma, vai estar sobrando valores diferentes. Então, matematicamente, não há relação nenhuma em somar o que foi sobrado. E agora, uma pausa para as ritas. Vocês percebem agora, ritas? Aonde é que eu disse que era simples? Vocês conseguem agora perceber que não há relação? Eu disse é uma ilusão. Matematicamente, não é possível. E eu também vos disse que, cada vez que eles vêm para a televisão dizer o déficit e o deve e o pibre e o pibre e o pibre. Ora, há muito mais que tem que ser analisado do que aquilo que eles nos estão a dizer. Através deste pequeno exercício, vocês vão começar a perceber e a vossa mente vai começar a fazer mais questões. Porque há e tal não é só dizer que há... Não, não. Há toda uma situação que tem que ser avaliada. Eu não posso estar a dizer que isto é o que há e depois isto é o que se gastou. E dizer há e tal o déficit. Há e tal o PIB. Há e tal o nome que eles adoram meter naquela porra toda. Embora que nós, que já lemos o Afi David, a gente sabe que nada disto existe. É tudo treca, 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 trecas. Mas eu acho que este é um bom exercício para perceber que até na matemática existem relações que não se têm. Que não podem ser colocadas. E já vão ver mais à frente o porquê também. Bora lá. O dado que foi sobrando com o valor que você tinha. Quer ver? Deixa eu te mostrar, nesses mesmos 50 reais, uma outra forma de você gastar que não seja essa. Olha só, pessoal. Vamos na televisão, cara. Vai na televisão. Então imagina que agora você está com 50 reais e gastou 5. Então 50 menos 5, 45. Agora tendo 45, você gastou 10. Então você ficou com 35. É. 35, você gastou 20. Então sobrou 15, né? E 15, você gastou 15 e sobrou 0. Legal. Se você somar aqui, claro, o que você gastou vai dar os 50 reais. Quer ver? 20 com 10, 30. 15 com 5, 20. 30 com 20, 50. Legal. Legal. Isso aqui faz todo sentido. Todo sentido. Agora olha só. Somar isso aqui, 45 com 15 já deu 60. 60 com 35, 95, pessoal. Ou seja, eu gastei o dinheiro de uma forma diferente. Claro que o que vai sobrando vai ficar diferente. E nada matematicamente me diz que isso aqui teria que dar 50. Não faz sentido nenhum. Beleza? Ficou claro para você? Agora, nada matematicamente para quem fez o exercício da televisão dos 500. Foi outra maneira de eu vos mostrar basicamente aquilo que está aqui. de 500, eu pedi 250, mais 250, chego lá, a televisão é 450, certo? Fico com 50. É todo o mesmo processo. Não há nenhuma correlação entre aquilo que, a forma como eu vou gastar o dinheiro. E é aí que está, de facto, a ilusão. Yap. Yap, yap, yap. Seja, então qual é o truque aqui? Qual é o gatilho mental? O que faz você pensar que aqui teria que dar 50? Porque ele cria uma forma de gastar cuja a soma do que sobrou em cada etapa fique bem pertinho do 50. Aí você acha que deveria ser 50, mas não. Beleza? Inclusive, se você criar uma forma agora diferente dessas de gastar, provavelmente, ao somar, você vai ter um outro valor que não esses que a gente encontrou aqui. Beleza, pessoal? Espero ter esclarecido. A partir de agora, você já pode... Outra coisa que também é muito importante de notar, que foi o exercício que eu coloquei, é que não pode haver relação entre as somas, porque são indivíduos diferentes. Naquilo que eu... Na ideia que eu vos coloquei da televisão, entre eu ter pedido e emprestado os 250, certo? E a duas pessoas diferentes, não há relação, portanto, não pode haver uma soma daquilo que aconteceu com pessoas diferentes, porque é aí que está, de facto, a ilusão. Mas esta ilusão é criada no nosso dia-a-dia. E ela é criada por, principalmente, por estes senhores que estão lá em cima, que nos querem fazer acreditar que, ai, tal, existe dívida, ou o que quer que seja, aquele liso, para não para lá inventar. Vou-vos mostrar outro exemplo. Não, filho, saiba aqui, se é tempo da antena, já acabou, está a cara. Vou-vos, 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 mostrare outro, que também faz muito sentido. Deixa eu ver se eu me lembro. Se eu me lembro como é que era, como é que era. Ah, o One. Ah, esse é um. Este também é Este aqui também é um bom exercício Para se ir percebendo como é que a coisa é Ok, aqui neste exercício Há um fator que está escondido Portanto, tenham atenção a isso E é parte do mesmo princípio Daquilo que nós tínhamos analisado Mas há um fator que está escondido E vamos lá ver, deixem aqui nos comentários Se alguém se apercebe de qual é esse fator Antes de terminar o vídeo Antes, não seja um batoteiro Se achas, eu sou um super batoteiro Eu vou logo a ouvir Portanto, façam o que quiserem Ora, é mesmo assim Mas é só aquela coisa para ser fã Ora, então vamos lá continuar So in order to make up for their mistake The hotel decides to refund The three friends the five dollars That they were overcharged So the front desk tells the bellboy To give the five dollars back to them But while the bellboy is returning the money He decides that five dollars Cannot be divided evenly Between three people So he decides to keep two dollars for himself And to give one dollar To each of the three friends So now if we take the ten dollars They paid initially Minus the one dollar They were refunded Each of them paid nine dollars For the room So if they all paid nine dollars each That gives us a total of twenty seven dollars If we add that with the two dollar tip Of the bellboy Twenty seven plus two is equal to twenty nine dollars And the question for this brain teaser is Where is the missing dollar? We started with thirty And now we have twenty nine So take your time Pause the video Work on this problem If you need to Ok, vamos pausar o video Vamos lá ver se vocês conseguem Descobrir Onde é que está Este dólar também No outro tínhamos o real Aqui temos o dólar Exercícios diferentes Não se esqueçam que A mentalidade é a mesma Portanto nós já sabemos Que não há correlação entre os três Três são indivíduos diferentes Portanto não podemos fazer Este tipo de soma Certo? Mas Obviamente que Há aqui um trocadilho Na forma como ele está A colocar este problema Alguém prestou atenção A esse trocadilho? Duvido Duvido A não ser que seja Alguém que Pronto Perceba da cena E saiba O que é que está aqui a acontecer Eu digo-vos sinceramente Que quando vi este Eu também fiquei Ah What the what the E Embora eu já soubesse da situação Do outro exercício Mesmo assim Este também me deixou aqui a pensar Obviamente lá está Mais uma vez A resposta vai ser Simples And I will show you The solution In 5 segundos 5 seconds 5 4 3 2 1 Are you with me? So where is the missing dollar? Well obviously we know That the dollar is not missing And this is a trick question More because of the way It is worded And the simple solution To this Is the tip Is included In the cost Of the room And should not be added Afterwards But let me show you The what? O que é que está incluído No custo Do quarto Tip Oh Tip Tip Wording Wording Is very important Guys Let me show you What I mean by this So we know The $30 total Must be equal To the amount Of money paid Plus the amount Of money Returned Yes And the amount Of money paid Is any money That they did not Get back So that is equal To the $25 For the cost Of the room Plus the tip That they don't Get the tip Back So that's money That they had To pay So $25 For the room Plus the $2 Tip Is equal To $27 Correct Now if we add The $27 With the money That was returned To them Which is $3 27 plus 3 Gives us A total Of 30 And we have Found our Missing dollar So let me know What you thought About this video In the cup Pronto E aqui está Mais uma vez Desvendado Pequenas coisinhas Simples Mas que depois Fazem sentido Certo Aqui neste caso Tínhamos Uma Uma Um Um Fator Que estava Que não foi logo Transparente No início Não é Portanto Há aqui Esta situação Mas quer no Exemplo que eu dei Quer No Exemplo Ah bem Deixa-me agora Já agora dizer Para aqueles que não Ouviram O meu exemplo Foi este Eu quero comprar Uma televisão A televisão Custa 500 euros Eu vou pedir Dinheiro emprestado Ao fulano A E vou A pedir 250 E vou pedir 250 Ao fulano B Portanto Tenho no total 250 Mas quando vou Para comprar A televisão A mesita Da Loja Diz-me Que a televisão Está Em promoção E que agora Custa 450 Ora Pois Isto é muito Nossa senhora Ficam 50 No meu Bolsito Ora Pois Senhora Dê cá A televisão E dê cá O troco Dos 50 Mas como eu sou Uma rapariga Que gosta De pagar As minhas Coisinhas Todas Não gosta De ficar A dever A ninguém O que é que Eu penso Para mim Ora Pois Então Vou dar 25 Ao fulano Ah E vou dar 25 Ao fulano P Certo Portanto Neste caso O que é que Acontece aqui Acontece Aquilo que nós Acabámos de ver Onde é que está O erro É ao fazer A soma Dos dois Fulanos Que nada Tem a ver Um com o outro Portanto Matematicamente Eu não posso Estar Aquilo que foi Visto Anteriormente Portanto O dinheiro Que eu tenho Que é os 50 A forma como Eu vou Gastar Ela não pode Ser Depois Somada Porque não tem Nada A ver Perceberam Agora Amorzitos Pois Espero bem Que tenham Percebido Se não Perceberem A gente se vê Numa outra Call E eu Tento explicar Melhor Mas não é preciso Explicar Porque aqui Como eu vos mostrei Vocês podem vir Aqui E consultar Todos estes vídeos Porque há imensos Aqui nos Youtubes E podem Ver E fazer O melhor Entendimento Aquilo que Eu na altura Queria fazer Passar É que Uma vez que nós Sabemos Como é Construída A situação E aonde É que está A ilusão Nós já Não vamos Cair No erro De acreditar Naquilo que Os outros Nos dizem E eu Nesta parte Eu refiro-me Especialmente Aos economistas Porque eles Sabem Perfeitamente Que aquilo que Estão a fazer Quando estão a falar É criar Uma ilusão Quer dizer Ou melhor A ilusão Já foi criada Porque temos a ilusão De que existe Dinheiro Certo? Depois temos a ilusão De que existe A tal Dívida Mas Não existe Mas eles continuam Depois a fermentar A situação Que é pela E crescendo E crescendo E crescendo E crescendo E crescendo Chega aqui A nós As árvores E a coisa Para Parou Porque nós Já sabemos O que é que se passa E nós não só sabemos Como vamos querer Não é? Ora então Explica lá bem isso Como é que isso vem De onde é que isso vem E aí está Meus amores É tudo por hoje Não vos amasso mais A vossa Cabecinha Pensadoira A gente vai se vendo Quando der E quando me apetecer É na maçanha Beijinhos Não é não Porque eu ainda Vos fiz uma Probeça Ainda vou ter que trazer Novamente o João Jorge Aqui ao Divergent E vou-vos trazer também Mais uma Flor espetacular Que Fica por aí Fica no ar Tá bom? Beijos grandes E obrigado aos novos subscritores Divirtam-se por aqui E um beijos A todos Beijos 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 Adeus Beijos 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 Obrigado.